e aí pessoas tudo bem sejam muito bem-vindos aqui no meu canal pra você que não me conhece a sua franjapa já vai deixando seu like se inscrevendo aí beleza olha quem tá aqui vai participar do meu vídeo de hoje hoje galera o vídeo é com ela porque porque hoje a gente vai no lugar bem legal e por que comigo não é você que tava reclamando que não tem roupa que não tem calçado que o calçado é meu beleli gente a bunda dela mas não é sua vida eu acho que você vai ver mamãe doidona e a marcelinha olha como ela tá beautiful sabe porque que é isso marceli é é igualzinho criança quando vai sair alegria dele não só sair vai sair em dia de chuva isso é um milagre porque elas não gostam muito de sair dia de chuva só pedi pra ela gravar porque a gente não gravou desse problema que não o planeta perdeu o outro caminho sabe que eu acho a isso não deu o outro caminho tamo indo na outra direção gente a direção que ela quer ir gente que a praia do rosa não foi ainda faz cinco meses seis meses quase um ano com a gente nossa amiga tá não vai ter graça aí pra praia chegamos galera e oi a chuva aí eu e oi de tênis branco a minha calça arrasta no chão é isso faz parte né é brincadeira mas olha o peço pelo lado bom aqui tem um monte de coisa pra comer né a gente vai tá mais feliz que fica feliz depois que come é um pouco estressada é grávida gente a gente errou o caminho então tipo meio que dobrou o tempo é mas tá tranquilo chegamos vamos procurar o que comer que eu preciso comer ai a marcelia fez xixi gente xixi não ela foi querendo banheiro é isso é verdade agora você tá xixiou não sei muito não hein gente socorro não tá comendo olha não parece a gente olha o tamanho desse banheiro a gente tem loja de neném olha o tanto de coisa tá bebendo 19 e 90 as coisas muito barato só chegou o nosso né bb a marceli já tá vindo ae marceli olha o fitness eu tô comendo as outras coisas não hein tio eu tenho que comer dez dez a marceli tá comendo dois agora que eu descobri você acredita Esse aí que vocês estão comendo, tem que comer uns três Tá bonito, Bi? Só carne Não, vem aqui Eu acho que não faz o estilo da Bia Você acha? É muito... A Bianca é mais despojadinha E você acha? Eu acho que não combina muito com as suas roupas É bonito, cara Diferenciado Eu acho que não agradou tanto assim Mas quem tem que gostar é tu, né? Mas você gostou tanto ou só gostei? Você já tá procurando pra gastar Bonito, sabe? Não... Oh, gosh! Mas esse aqui é diferenciado Porque gente, tá difícil de andar Olha a chuva Ah, essa eu gostei Várias básicas Vamos entrar? Tem várias básicas Meu, tem muita coisa boa pra mim aqui Entendi Olha só É de elástico Ah, show roupa Mirou na Bia, acertou na Fran As roupas Nossa, quanta opção de roupa Básica Né, ó Sim Galera, já estamos indo embora daqui Por quê? Porque não tem nada pra Bibi A gente veio pra comprar pra Bibi Não ia Bibi Isso aí, gente É tipo, pra gente tem bastante coisa Mas pra Bibi Na verdade, a gente entrou em uma loja só Porque como vocês viram, tá muito difícil de andar Tá chovendo E tem bastante gente Então a gente tá indo lá pra Balneário Que a gente achou uma loja Tim Que talvez ela goste de alguma coisa também A gente não tá mais se usando agora Que é consular de cropped E não tem quase nenhum lugar Verdade Mas vamos lá, né? Aqui, Dedê A cropped que você vai Aqui tem o QR Code Quando você acessa o QR Code com o celular Vai pra uma playlist da Jim E.Key A gente vai ver com a marca E você vem com o fone de ouvido junto Essa bozinha Que legal Ai, maravilhosa Vamos ver se você me muda com uma saia Ela é tímida, gente Ai, eu amei Viu? Porque tem que provar Deixa ver, deixa ver Nossa, muito assim Fecha a vista Ai Eu tô editada Eu tô Eu vou começar a usar a saia Eu não tô editada Ai, muito bem Eu sei Ela gostou mais É, tá refazendo o guarda-roupa dela, né? É, tá precisando, né, gente? Mudamos de cidade E agora eu tô quase mudando de estilo Não, vou continuar com aquele Mas vou acrescentar mais um Já até mudou o estilo Ela tá variando o estilo Quer que vocês se serem? Eu achei que não ia levar nada Sério? Você chegou a falar na chica É? Viu? Porque assim As coisas que ela gostou Ela não tá acostumada a usar Ela usa Sim E aí, Vivi? E aí? Levou a loja inteira, galera Mano, tem roupa aqui, hein? Roupa e calçada, bebê Pelo menos achamos Pelo menos achamos, né, Vivi? Gente, eu jurava Eu não ia pegar nada É verdade? Véi, olha isso aqui Nossa, até eu queria entrar nessa loja É isso então, galera Corre pro carro? Bora E agora, duas horas pra voltar pra casa Misericórdia A Marcele que aguente agora A Marcele Vai mostrar uma por uma Meu Deus Já mostrou tudo no vídeo? Já Não, tudo, tudo, tudo não, né? Quem quiser ver vai ter que ir aonde? Vai ver lá no Instagram da Bianca É, porque eu vou gostar Né, amiga? É, amiga Olha lá Que ela gostou Gostou dos seus lookinhos? Não, não gostei Não Vamos lá, eu vou ver Vamos Bom, gente, o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se inscreve no canal, beleza? Um super beijo da fanzinha Tchau Tchau Tchau